Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal e um vlog, gente, de faxina, viu? Aquela faxina caprichada. Tô aqui no AP, vou mostrar pra vocês a situação dele, gente, pós assim, reforma a pintura. Nós vamos começar a lavar agora, né, todo o apartamento, janela, porta, né, porque é no blindex, banheiro, sala, cozinha, então assim, a situação tá triste, viu? E aí nós já vamos começar a lavar e depois vou fazer um tour pra vocês num outro vlog com ele todo limpinho, né? É um vlog com ele vazio, todo limpinho, pós essa faxina, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog, sei que todo mundo tá ansioso pra ver esse novo AP, porém vocês vão ver um pouquinho melhor quando a gente fizer um tour pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, né? Vou começar a limpar aqui, lavar tudinho e vocês vão acompanhando, vou colocar em modo acelerado aí, tá bom? Mas vocês vão ver cada cantinho do apartamento, cada detalhezinho, vai sair uma faxina assim caprichada, porque tem piso, rejunto, muita coisa pra poder lavar, tá bom? Então já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva caso você não seja inscrito, ative o som de notificações e compartilhe com mais alguém, tá bom? Gente, meu ajudante tá aqui, hein? Ai, gente, temos, ó, piso pra lavar, porque foi pintado, então assim, ó, tem tinta lá nos pisos, as portas, ó, sujaram bastante, aqui, ó, de tinta ali em cima, tem banheiro, tem a sala, Olha ali, gente, tinta pra todo lado, o que é? Ah, pensando, sim, a sacada ali também, né, amor? Tem muita coisa pra lavar, mas é isso, né, vamos lá, não tem como fugir, o negócio vai ser feio e provavelmente nós vamos dormir hoje, gente, mais uma vez, 3 horas da manhã, né, amor? É, porque assim, né, vamos fazer de tudo um pouco, lá na porta, gente, ó, tem bastante respingado também de tinta, é, banheiro também, né, amor? Respingou bastante tinta, tem até uma cadeira ali que o rapaz tava mexendo, mas tá muito sujo, poeira, tinta que escorreu, né, no chão mesmo, gente, ó, só o pó ali, aqui, olha isso, tudo de tinta, né, mas nós vamos lavar, esfregar, deixar tudo limpinho, tá bem manchado também, porque ficou um tempinho fechado, né, amor, o apartamento, mas vamos lá, né, bora, bora lá, já trouxe ali uns materiais de limpeza, rodo, vassoura, trouxe dois rodo pro Matheus me ajudar, e, gente, trouxe, que boa, trouxe bom bril pra gente poder esfregar o piso, bucha, detergente, é, trouxe um veja também, e vou começar a encher aqui os baldes, e vou começar também pelos quartos, que fica mais fácil. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau Tchau E throw the confetti light Confetti light Confetti light 1980, purple Mustang I'm feeling myself tonight Yeah I'm doing okay For the first time in a while Can't help but love my style There's so much greater You can't forget her A superstar Like ooh We just get better Our dreams get bigger And we won't stop Like ooh Hey You've come this far So dance till the sun rise And throw the confetti light Hey You know who you are So dance till the sun rise And throw the confetti light Confetti light Confetti light Confetti light I'm feeling Myself I'm feeling Myself I'm feeling Myself tonight Hey You've come this far So dance till the sun rise And throw the confetti light Hey You know who you are So dance till the sun rise And throw the confetti light Hey You've come this far So dance till the sun rise And throw the confetti light Hey You know who you are So dance till the sun rise And throw the confetti light You know who you are No the confetti light , yeah The confetti light And throw the confetti Do the confetti light Confetti light Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 colocou aqui, acabou sujando de novo, né, mas depois quando eu retirar essas coisas, eu limpo, né, passo um paninho com vejo novamente, aqui na cozinha gente, esfregamos, ó, a parede de fora a fora, lavei bem lavada aquela pia, a janela também que tava assim, só o pó, aí a gente lavou o piso da cozinha, lavou essas paredes aqui também todinha, né, e depois eu passei um pano com rodo, ali, gente, no batedouro ali de roupa falta lavar ainda, né, aqui na cozinha também, ó, tá tudo limpinho, secando, esperando secar, e aqui, gente, tem umas manchas, ó, que o apartamento ficou fechado muito tempo, e aí a gente vai tacar um produto forte aqui, porque eu só trouxe aqui boa, detergente, sabão em pó, veja, e não lava, né, não tira essas manchas, então essas manchas aqui a gente vai tirar com produto, né, porque ele ficou fechado 3 meses, e aí a gente vai lavar com produto, né, provavelmente vai ficar pra amanhã, semana que vem, não sei ainda, e ali, ó, a gente vai tirar aquele batedor dali, que é o tanque de roupa, e vai subir ele mais um pouco, vou trocar a torneira também, vou colocar a minha, que eu tô achando ele muito baixinho, mas enfim, gente, tá tudo limpo já, vou só passar um pano mesmo agora, pra deixar secar, e começar a subir as minhas coisas ainda hoje, né, aproveitar que são 8 horas da noite, vou começar a subir minhas coisas pra cá, pro apartamento, vou só finalizar aqui, e vou começar a subir, mas vai ficar pra um outro vlog, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop, like, ooh, hey, you've come this far, so dance till the sun rise, and throw the confetti light, hey, you know who you are, so dance till the sun rise, and throw the confetti light, confetti light, confetti light, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself tonight, hey, you've come this far, so dance till the sun rise, and throw the... Gente, meu quarto também ficou limpo, aquela ali, ó, uma mancha, que a gente vai ter que passar um produto pra ver se sai, mas tá limpo, janela limpa também, ali tá molhado, que tá secando, a porta também, gente, tá limpa, a gente já conseguiu lavar toda, tanto por aqui atrás, né, que é fosco, como desse outro lado, e aí já tá tudo limpinho, vou deixar secar agora, então a ventilação, esse outro quarto aqui, gente, também já tá limpo, foi o primeiro que a gente lavou, né, tá tudo limpinho, tá só secando também, ali é porque molhou, né, a gente jogou bastante água na janela, e aí, é, tá secando as paredes, tá vendo? Por isso que tá dando essa diferença nas paredes. E essa porta aqui também, gente, desse quarto, tá limpinha, ela não é uma porta fosca, a gente, inclusive, vai até colocar um papel aqui, pra poder dar mais privacidade, né, porque ela dá direto com a sala, então ela já tá limpinha também, tô deixando entrar a ventilação, pra poder secar o quarto. Tem uma lata ali, que é de tinta, que sobrou, a gente colocou aqui, porque tava lavando, é, a sala, e a cozinha. E aí,